Novena ao Menino Jesus de Traga Segundo dia da novena Respire fundo, mentalize somente coisas boas Se conecte com o nosso grandioso e poderoso Menino Jesus de Praga E faça o seu pedido de oração Vamos pedir que ele abençoe a sua casa Sua família e seus negócios E que atenda urgentemente o pedido que humildemente vos pedimos Repita o seu pedido Dulcíssimo Menino Jesus de Praga Deus e Salvador nosso Que quisestes nascer em um estábulo E nos rigores do inverno Agarrando-se desde os primeiros instantes da vossa vida A pobreza e aos sofrimentos Desprende-me dos bens e gozos da terra Livrai-me do amor pelo carnal e mundano E fazei que os siga em todos os sofrimentos e humilhações da vida Para merecer participar Um dia da vossa eterna glória Amém Peço a você que ajude o canal Deixando o seu like E se inscrevendo No botão inscreva-se No botão inscreva-se